Salve o estadista, idealista e realizador, Getúlio Vargas, o grande presidente de valor. No ano de 1883, no dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelis Vargas, que mais tarde seria o governo do nosso Brasil. Ele foi eleito deputado, para defender as causas do nosso país, e na Revolução de 30 ele aqui chegava, como substituto de o Alston Luiz. E do ano de 1930 pra cá, foi ele o presidente mais popular, sempre em contato com o povo, construindo um Brasil novo, trabalhando sem cessar. Como prova em volta redonda a cidade do aço, existe a grande siderúrgica nacional, que tem o seu nome elevado num grande espaço, na sua evolução industrial. Candeias, a cidade petroleira, trabalha para o progresso fabril, orgulho da indústria brasileira, na história do petróleo no Brasil. Salve, o estadista, idealista e realizador, Getúlio Vargas, o grande presidente de valor. Salve, o estadista, idealista e realizador, Getúlio Vargas, o grande presidente de valor. Salve, o estadista, idealista e realizador, Getúlio Vargas, o grande presidente de valor.